Olá amigos, trago para vocês esta moedinha de 5 centavos de 2013 muito bem conservada, está linda esta moeda. Este vídeo é para responder a muitas perguntas que me fazem sempre sobre o valor das moedas com reverso invertido. Então vocês estão vendo aí, esta está muito bonita, nessa condição que nem testa aqui, praticamente uma flor de cunho, é de se estudar o valor no mercado livre, porque no mundo numismático esses valores são bastante complicados. Esta é a melhor forma que contei para mostrar para vocês o reverso da moeda. Então notem aqui, se eu fizer este movimento, bem devagar para vocês perceberem bem. Estas moedinhas de 1999 estão cotadas pelo catálogo da Ucoin a R$ 3,39. Depois aqui tem mais valor, a de 2008, cotada a R$ 4,48. A de 2016 é cotada a R$ 2,49. A de 2013 é cotada a R$ 0,68. Agora, esta aqui, que é reverso invertido, no catálogo no mercado livre, só lá que eu consegui encontrar alguma coisa, varia de R$ 30 a R$ 200, porque é um mercado livre. A pessoa tem a mercadoria, ela põe o preço dela e se aparece o comprador, que diz o outro, vai que cola, né? Então essa é a informação que eu posso dar a vocês, não tem outra. Eu não sou especialista em vender e comprar moedas. Eu sou colecionador de moedas e faço os vídeos, curto muito o canal de vídeo e faço vídeos variados. E à medida que o pessoal pergunta, a gente procura se informar. Então está aí, pessoal, esta linda moeda de R$ 0,05 reverso. Reverso invertido, né? Porque está de ponta cabeça. R$ 0,05 reverso. Certo, meus queridos? Espero que eu tenha respondido a muitos que perguntam sobre o assunto. E essa é de 2013, mas existe de várias datas, né? Eu já postei outro vídeo aí que tenho tanto reverso invertido como reverso horizontal. Existe para a direita, existe horizontal à esquerda. Ok? Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham curtido.